Ali ó, a casinha, vai Fica aí que eu vou te matar Olha lá, os caras estão se tacando Um se tacando lá embaixo, outro aqui em cima Vai, se taca aí em cima Ai, tem outro ali What the fuck, galera, vejam Um bug, galera Mais um bug no Assassin's Creed Ai, galera Dá pra matá-lo? Não dá pra matá-lo? Quero matá-lo, mas não consigo Ai, galera, não consigo agarrá-lo não Deixa eu trocar de arma aqui Agora eu mato ele Não consigo nem acertá-lo Ah, deixa ele bugado aí Não consigo nem acertá-lo, galera Acertá-lo, vai lá Ai, ai Um bug Um bug Um bug